Olá, mais uma semana se passou e é hora do Boletim UFPR. Confira os destaques da nossa Universidade. A UFPR passou a ser uma das oito instituições do mundo a possuir uma cátedra que homenageia José Saramago, um dos escritores mais importantes das últimas décadas. A solenidade contou com a presença do reitor da Universidade e do presidente da Assembleia e ex-ministro das Relações Exteriores de Portugal, Augusto Santos Silva, que ressaltou o papel humanístico da obra do único vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em português. A iniciativa partiu do setor de Letras e Linguística da UFPR e a cátedra foi oficializada pelo Instituto Camões, entidade responsável por promover a língua e a cultura portuguesa pelo mundo. Com isso, a Universidade ganha a possibilidade de intensificar a cooperação internacional para a realização de pesquisas na área. Acompanhe como foi essa importante solenidade acessando o QR Code que aparece logo aqui abaixo. Nosso setor de ciências agrárias sediou, na semana passada, o Fórum Nacional dos Dirigentes dos Hospitais Veterinários das Instituições Federais de Ensino Superior. O evento é uma excelente oportunidade para a troca de informações entre os gestores desse tipo de unidade destinada ao atendimento à comunidade. Estiveram reunidos gestores de 42 hospitais veterinários de todo o Brasil. Aqui na UFPR, nosso HV possui sedes em Curitiba e Palotina e realiza o atendimento dos mais variados tipos de animais, desde domésticos até de produção e também silvestres. Nesta semana, o Museu de Arqueologia e Etnografia da UFPR, o MAI, fará uma programação especial com foco nos estudantes que participaram de atividades formativas no espaço ao longo dos anos. O convite é para que esses estudantes que frequentaram a instituição deixem seu relato em uma espécie de caderno de memórias, que será posteriormente organizado em uma exposição virtual. É possível participar com texto, fotos, poesias ou qualquer outro suporte criativo. O museu também organizará duas atividades abertas ao público no dia 20 de maio. Uma delas é uma troca de experiências entre esses ex-alunos e uma intervenção artística, vai acontecer também nesse dia, na fachada da Reserva Técnica do Museu, que fica aqui pertinho da gente, no Juvevê. A programação faz parte da 20ª Semana Nacional de Museus, que integra instituições do gênero de todo o país. E na quinta-feira da semana passada, a UFPR inaugurou uma nova loja da Editora UFPR. O espaço fica no local da antiga cantina, no edifício Dom Pedro I, na Reitoria. Mas se você está com saudades, ficou com saudades de poder tomar um cafezinho entre as aulas, não precisa se preocupar. O espaço foi revitalizado e conta com uma cafeteria. Uma ótima oportunidade para aproveitar e dar uma espiadinha também nos livros do catálogo da Editora UFPR e de outras editoras públicas de todo o Brasil. A loja funciona de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às oito da noite e dá desconto de 20% para professores, servidores e estudantes da Universidade. Durante a solenidade de inauguração, o pró-reitor de Extensão e Cultura, professor Rodrigo Reis, destacou que em breve uma nova loja da Editora deve ser inaugurada fora de Curitiba, na UFPR Litoral, em Matinhos. Então fica a dica para você reconhecer esse espaço novinho da UFPR ali na Reitoria. E tem programa novo aqui na UFPR TV que tenho certeza que você vai gostar. Já pensou o quanto a internacionalização é um processo importante para todos na Universidade? Não só para a instituição, mas também para estudantes e pesquisadores. Abrir-se para instituições de todo o mundo é cada vez mais importante em um ambiente super conectado como o nosso. Pensando nisso, criamos o UFPR Internacional, que fala sobre vários aspectos desse assunto que são tratados aqui na Universidade pela agência UFPR Internacional. No primeiro episódio, você conhece o trabalho do CAPA, o primeiro Writing Center do Brasil, especializado no aprimoramento da escrita acadêmica, que é quando realizamos um trabalho como um TCC, uma tese ou mesmo um artigo. Falamos a respeito das dificuldades que envolvem esse processo e como o CAPA pode ajudar. Então se quiser saber mais ou está precisando de alguma força aí na escrita, seja em português, seja em inglês, basta você acessar o link aqui abaixo. E com isso, eu fico por aqui. Acompanhe essas e outras notícias a qualquer hora, em qualquer lugar, nas nossas redes sociais. E se você perdeu algo, os links para todas as notícias citadas estão na descrição do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez, tenha uma ótima semana e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto